O Brasil já dá sua imagina, já dá sua imagina, sabe por dom, dom, dom de julgar. No duelo entre o mais forte e o mais habilidoso, sempre o mais habilidoso ganha. Por aí, malandrá! Pela janela vejo sombras nas esquinas, vejo a vida indivinha, eu vou na ginga. Saio de lado a lado, passo pela rua, quero encontrar, saber, saber, cadê você? Eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Só no veneno, só no veneno. De vestidinho das vinte e cinco, você vem de deuda. Me diz a leve, olha firme, faz a ginga. Me diz ainda que é corrigia, já é doente. Levanto em cara e senti, digo, vem em mim. Eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Sorte o veneno Sorte o veneno